No Tag Games de volta, gurizada, como vocês sabem agora tem um novo quadro aqui no canal que se chama No Tag Foot React Então gurizada, deixa o like nesse vídeo pra fortalecer e se inscreve no canal se você não conheceu ainda pra gente tentar chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano Então o Foot React de agora vai ser do FIFA 18, vários bugs aí do FIFA 18, então vamos ver como é que está acontecendo esses bugs né O que está acontecendo no FIFA 18, então bora pro vídeo Foi Olha isso mano, o cara caiu e a madeira ficou em cima da cabeça do maluco velho, como assim mano Olha isso mano, o cara virou a pomba gira do maluco, saiu girando o bagulho Olha isso mano, o juiz branco com o braço preto moreno Nossa velho Os caras brigando mano, lembrando que o vídeo original está aqui na descrição, então não se esqueçam de passar lá se vocês quiserem né Olha isso, olha isso, nossa a perna do maluco foi lá pra cima maluco Olha isso Ronaldo, nossa senhora Lá vai então Ô louco bicho, engoliu o omelete todo ali velho Que isso rapaziada Mano do céu Ih lá vai a cabeça Nossa mano, que isso, os bonecos são de Que isso velho 300 likes, curiosidade Vamos tentar bater os 300 likes, então Vamos lá Que isso O goleiro caiu pra dentro do gol velho Que isso, escorregando Tava na neve Ali, defendeu Na trave, na trave Pra fora E lá vai Não deu Agora foi Bom Não entendi Meu Deus cara Passa por todo mundo a bola Lá vai Ô goleirão Ô goleirão Olha isso Dominou Que isso, freestyle Que isso Motherfucker Like a ninja Like a ghost Olha o Cristiano Ronaldo Meu Deus que pé É esse maluco O cara é o bichão mesmo Olha aí Nossa senhora De letra Meio fantasma Asgórico ali Olha o goleiro O goleiro se virou Mano Olha aí O que deu agora Eita 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 Pô Ninguém vai pegar a bola Então mais por Por brincar de MMA ali Olha aí Caiu, se atirou Ficou no chão ali Boiando De boinhas Atravessou Mais um que atravessa Caramba O cara vai embora O cara tá pra torcida E se mandou Tá ligado Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Bateu na cabeça Não, meu Deus Ai meu Deus Cara Esses lances É foda Sim Toma a câmera Na cara Entrou Pra dentro da câmera O Cristiano Ronaldo Falou Eu quero ser filmado E eu quero ser filmado Tá ligado O Cristiano Ronaldo Muito 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 vaidoso Enfiou pra dentro da câmera Que isso Os caras Tudo bugados Sem a taça Esse aí é o Palmeiras Sinto campeão mundial Sem taça Tô zoando Gurizada Então é isso aí Gurizada Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram E não se esqueçam de se inscrever No canal Pra gente tentar chegar Até os 50 mil inscritos No final do ano Beleza Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo Footreact Ou no próximo vídeo De PES ou FIFA Beleza Falou Tchau